Bom dia a todos, agradeço o convite, a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, vou falar com vocês sobre abordagem das vias aéreas. Então, como o doutor me anunciou, eu sou emergencista, titulada pela Abramed, também sou da diretoria executiva da Abramed, trabalho com gestão, com ensino e com assistência. Muito bem, quando a gente fala de via aérea, a gente tem alguns conceitos que às vezes ficam um pouco confusos. O que é uma intubação difícil, uma via aérea difícil, uma ventilação difícil? Então, a via aérea difícil não é só quando eu não consigo acessar a via aérea, é quando eu não consigo manter a oxigenação do paciente. Uma intubação difícil é quando eu tenho dificuldade no procedimento em si da intubação, e a ventilação, ela não necessariamente tem a ver com a via aérea. Às vezes o paciente está bem intubado, mas eu não consigo ventilar por algum outro motivo. O paciente fez o pinomotórax, o paciente teve um deslocamento do tubo, tem uma rolha, alguma coisa assim. Muito bem. Sobre recomendações de via aérea, e eu quero lembrar as recomendações da época do COVID, que foi um consenso entre a MIB, a Abramed e a MB, a melhor tentativa é a sua primeira tentativa. Então, a gente sabe nos estudos que quanto mais tentativas a gente faz de intubar o paciente, aumenta o risco de morbe mortalidade e de eventos periprocedimentos. Então, eu tenho que me programar, me planejar e executar para que a minha primeira tentativa seja a melhor sucedida. Por outro lado, eu tenho que ter um plano B, um C e um D. E esses planos precisam ser compartilhados com a equipe. Então, eu falo para a equipe, a gente vai cedar o paciente, ele está posicionado, eu vou fazer a laringoscopia e vou passar o tubo. Se não der certo, eu vou querer um buge. Se ele dessaturar, eu quero uma máscara larinja. E se não der certo, eu vou fazer uma crico. De modo que, se a equipe percebeu que na primeira tentativa não deu certo, eles já sabem os próximos passos. Agora, quando a gente fala sobre via aérea, se vocês jogarem no Google, se vocês forem ler qualquer artigo, vocês vão ler sobre os sete P's. E eu queria falar sobre a lição de casa bem feita, que é a tentar agir e reconhecer algumas situações. Então, primeiro, reconheça uma via aérea difícil. Às vezes, ela está na cara. Você já vê um paciente retrognata, pescoço curto, obeso, uma pessoa com uma compreensão com um pescoço com pouca mobilidade. Mas existem métodos para a gente reconhecer, porque nem sempre ela é tão óbvia. Então, eu lembro a vocês quatro mnemônicos que são preditores de via aérea difícil. Então, o primeiro, o LEMON. Esse é o mais utilizado. Ele faz parte, inclusive, da recomendação que são preditores de uma laringoscopia difícil. Então, o L de look, olha para o paciente, que às vezes você já reconhece. Avalia com a regra do 3, 3, 2. Malampate, que você pede para o paciente abrir a boca e abaixar a língua. E você já vê se consegue ver a úvula, o pálato, se a língua é muito grande do paciente. Se tem alguma obstrução ou se o paciente é obeso. E a mobilidade cervical. Então, em poucos segundos, você consegue executar o LEMON. Tem também o Roman, que ele vai predizer se eu vou ter dificuldade de ventilar o paciente com dispositivo bolsa-valva-máscara. O Rods, que ele me prediz se eu vou ter dificuldade de colocar um dispositivo extraglótico. E o Smart, que me prediz a minha via aérea cirúrgica difícil. Que a gente sempre tem que pensar e sempre tem que colocar ela no plano de ação. Então, apesar de ser um procedimento, a crícola é feita em 0,6% das intubações. Então, primeiro, fazer a lição de casa que é agir. Posicionamento adequado. A referência de um posicionamento adequado é a sniffing position. Que é quando a gente coloca um coxim no vértice da cabeça do paciente. Não é debaixo do ombro, porque quando você pede um coxim é muito comum. Já vir alguém colocar embaixo do ombro. Para você elevar. E é como se fosse alguém oferecendo uma flor e a pessoa se inclinando para frente para cheirar. Então, você vai elevar todo o conjunto da via aérea de modo a retificar os ângulos e facilitar o posicionamento. Existe uma referência muito legal que é a lóbulo da orelha na altura do externo. Se você conseguiu atingir isso, provavelmente você está com uma posição ótima. Existem outros coxims, por exemplo, para o obeso. Esse é um paciente de 140 quilos que a gente entubou no hospital de campanha. Que a gente vai ajeitando e faz um coxim em rampa de modo a ter essa abertura. Então, tem que olhar o paciente e ver em que posição que você coloca. A segunda lição de casa é fazer uma sedação bem feita. E uma sedação bem feita não é. Faz uma ampola. Faz meia ampola. Faz o de sempre. É você saber escolher bem o sedativo que você vai utilizar. Saber o tempo de ação dele. Saber quanto tempo ele demora para agir. E fazer um bloqueio neuromuscular adequado. Com doses adequadas. Adequadas ao peso do paciente. Ainda que o paciente não saiba o peso. Família não saiba o peso. A gente tem um shape score. De olhar. O paciente tem mais ou menos 70 quilos. Uma compreensão média. E fazer o cálculo. Isso precisa estar à vista. Na sua sala de emergência. No seu bolso. No seu celular. Em algum aplicativo. Mas a dose você precisa calcular. Ou ter algumas regras que às vezes são fáceis. Por exemplo. Etomidato. É 1 ml para cada 10 quilos de peso. Se eu estou calculando 70 quilos. 7 ml. Certo? E o bloqueio neuromuscular. A escolha das drogas. Habitualmente. A gente vai escolher. Na sequência rápida de intubação. O etomidato. Ou a ketamina. Que são as drogas que tem menores efeitos hemodinâmicos. Ah, no meu serviço só tem midazolam. Então você é o rei do midazolam. Eu sei tudo do midazolam. Eu sei a dose do midazolam. Eu sei o que vai acontecer. E eu me preparo para isso. Então o midazolam a gente sabe que é o que tem maior efeito hipotensor. Então eu já vou me preparar para essa situação. Eu já não vou deixar o paciente hipotenso antes da intubação. Eu vou deixar o vasopressor preparado. Então eu consigo agir. Mas se eu tenho no meu serviço. Ketamina e etomidato. Eu vou sempre dar preferência para eles. E o bloqueio neuromuscular. Eu vou utilizar aqueles que tem ação mais rápida. Que é o succinil e o rocurônio. Lembrando que antigamente a dose do rocurônio utilizada era de 0,6 a 1 miligrama por quilo. Os anestesistas sempre tinham aquela jogadinha de 1,2 a 1,5. E agora essa dose é a dose estabelecida para fazer o bloqueio na sequência rápida de intubação. Eu falo sobre posição e sobre a sedação adequada. Porque a maior parte das vezes que alguém chama porque tem uma via aérea difícil. É um paciente mal posicionado e mal sedado. Ou não bloqueado. Então nem toda via aérea difícil ela era realmente difícil. Às vezes é falha justamente nessa lição de casa que tem que ser bem feita. E o fentanil, vão me perguntar? Ah, mas eu já ouvi falar que a gente faz o fentanil, depois faz o sedativo, depois faz o bloqueador neuromuscular. Veja bem. Isso era verdade. Só que os estudos mostram que o fentanil, além de em si ter um efeito hipotensor importante, ele potencializa o efeito hipotensor dos sedativos, que obrigatoriamente eu vou fazer, porque a não ser quando eu queira ativamente fazer uma intubação acordado, fora isso eu vou sedar o paciente, não vou fazer ele acordado. Então o sedativo é imprescindível. E a maior vantagem do fentanil seria efeito analgésico e diminuir os reflexos de vômito. E a gente sabe pelos estudos que, então, ele vai aumentar. Então a gente vai deixar o fentanil para quando? Então eu nunca mais vou usar o fentanil, também não é assim. Eu vou usar o fentanil quando? Quando eu quero um bloqueio simpático. Quando eu preciso que o paciente tenha simpatólise. E isso em duas situações cardiovasculares muito importantes. No infarto agudo do miocárdio e na dissecção de aorta. Então esses são os pacientes onde eu vou usar o fentanil. E também vou usar na dose correta. O paciente de 100 quilos é 4 ml. Nada de fazer os 10 ml daquele frasco inteiro, 5 ml. Também tem que usar a dose correta. Ah, mas o paciente infartado que eu estou entubando está em choque cardiogênico. Sim, mas aí vai ser o risco-benefício e ele já está em choque. E eu vou ter que me preparar que é uma situação que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então a recomendação do UOLS, que é a bíblia do manejo de via aérea, é opióides no pré-tratamento estão contraindicados no paciente com comprometimento hemodinâmico, incluindo aqueles com choque compensado. Ah, o paciente estava chocado e eu compensei ele. Então é um choque compensado. Mesmo assim, ele está contraindicado. Vamos para um casinho da vida real. Paciente do sexo masculino, 27 anos, diabético tipo 1 a 15 anos, uma queixa de mal-estar e inapetência a 7 dias, a 3 dias cansado para respirar, piora hoje e hoje teve febre. Nos sinais vitais da admissão, paciente está taquicárdico, 128 de frequência, uma pressão 100 por 87, um destro 456, frequência respiratória de 36, saturando 89 e febril. Está desidratado, prostrado, o murmúrio está diminuído globalmente, com creptação discreta, abibasal e ausculta cardíaca sem normalidades. Quais as minhas hipóteses para ele? Então, um diabético tipo 1, descompensado com hiperglicemia, por ser um diabético tipo 1, provavelmente eu tenho um quadro de cetoacidose, e eu tenho um paciente com sepsis de foco pulmonar. Ah, mas como você sabe que tem sepsis? Porque eu já tenho disfunção orgânica, o paciente está dessaturando. Então, ele tem cirs, ele tem taquicardia, ele tem taquipneia, que é um triador para sepsis. Mas, em vista de uma disfunção orgânica já vista, eu já sei que ele tem sepsis, e é um quadro infeccioso, certo? Cirs não tem só na sepsis, sim, tem na pancreatite, na queimadura, mas aqui é claro que a gente está diante de um quadro infeccioso. Vêm os exames, tem uma gasometria com uma acidose, com bicarbonato de 8, está descompensada, apesar de ter um PCEL-10 de 23, o paciente está hiperventilando para tentar compensar, saturando 87, um lactato 3.3. Eu não falei que era sepsis? O laboratório tem uma glicemia de 451, já tem uma disfunção renal, tem uma leucocitose, plaquetas baixas, outra disfunção da sepsis. Tomografia de tórax, tem uma opacidade de vidro fosco, oh meu Deus, vidro fosco. Sim, mas tem também consolidação com brocangrama aéreo, tá? Bilateral. E apesar de você estar ofertando oxigênio numa máscara não reinalante a 10 litros por minuto, o paciente começa a fazer sinais de insuficiência respiratória e ficar sonolento. Indicação, intubação orotraqueal. Muito bem, fiz a sedação na sequência rápida, a via aérea fácil, laringoscopia direta, um Cormac 1, sonho de todo mundo, cânula alocada adequadamente em primeira tentativa, sucesso. Só que 4 minutos depois, o paciente saturando 72%. Quando o paciente dessatura logo depois da intubação, a gente tem que lembrar daquele mnemônico DOPS. Deslocamento, obstrução, pneumotórax, se tem algum problema com o equipamento ou com cidação do paciente, tudo checado, mas o paciente parou em AESP, parou por hipóxia. Realizando a reanimação por 50 minutos, sem sucesso. Um paciente de 27 anos morreu. E por quê? Se a minha intubação foi na primeira tentativa, foi bem indicada, não tive intercorrência, o que aconteceu com esse paciente? Veja bem, o que eu quero dar o foco na aula de hoje é, o paciente tinha uma via aérea fisiologicamente difícil. Ele estava hipoxêmico, com sinais de insuficiência respiratória e dessaturando. Ele tinha um choque índex, que é a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica de 1,28, o normal até 0,7, e uma acidose metabólica. Então ele tinha três preditores de via aérea fisiologicamente difícil. E aí o meu terceiro ponto é para vocês atentarem para os quatro vilões da via aérea fisiologicamente difícil. A hipoxemia, a hipotensão, a acidose metabólica e a insuficiência de ventrículo direito. Então, a via aérea fisiologicamente difícil são condições, alterações fisiológicas severas, que vão aumentar o risco de colapso cardiovascular peri-procedimento. Às vezes antes da intubação o paciente para, porque na hora que você cedou o paciente, e a gente vai ver de acordo com cada mecanismo por que isso acontece, o paciente para. Quem nunca viu intubação perfeita, como é o caso que eu mostrei, parada logo depois. Então, é porque tinha provavelmente uma via aérea fisiologicamente difícil, que são situações extremamente comuns na prática da emergência. Então, nosso primeiro vilão, que é a hipoxemia. Por que ela é uma via aérea fisiologicamente difícil? Por que ela aumenta a chance de colapso? Porque eu tenho uma piora, uma hipóxia que piora, na hora que eu cedo o paciente, ele faz apneia durante a intubação. A gente tem que lembrar que na hora que a saturação, principalmente quando cai, abaixo de 80%, eu diminuo a afinidade de oxigênio pela hemoglobina. E essa condição de hipóxia diminui a contratilidade miocárdica e causa bradicardia. Lembrando que hipóxia está no 5H, 5Ts como causas reversíveis de parada. E como que eu trato? E como que eu evito? Então, primeiro, fazer uma pré-oxigenação muito bem feita, de preferência com o paciente com a cabeceira elevada, com o paciente sentado, com pressão positiva, se possível, se o paciente tiver nível de consciência para isso. Porque, além de eu aumentar a oferta de oxigênio, quando eu faço a pressão positiva, eu vou abrir as unidades que estão provavelmente atelectasiadas. Ah, mas a gente não pode deixar a saturação acima de 94% para evitar a hiperóxia. Sim, só que isso é enquanto o paciente está com algum aporte ou outro de oxigênio não invasivo ou durante a ventilação mecânica. Aqui a gente está falando de 5 minutos, enquanto você está se preparando para entubar, você deixar ele perto do 100% e de preferência com o dispositivo de pressão positiva. A outra é a ventilação apneica. Eu vou tentar ofertar oxigênio, então deixar a cânula de oxigênio enquanto eu estou fazendo o procedimento da intubação. Uso de sedativos que preservem o drive respiratório. E daqueles nossos sedativos que a gente colocou lá no início, a ketamina preserva o drive. Quando eu vou usar o Propofol, também é uma opção que preserva o drive respiratório. E a sequência lenta de intubação. O que é a sequência lenta? Eu tenho um paciente que está muito hipoxêmico, que está às vezes até agitado. E a gente vai fazer 1mg por quilo de ketamina. O paciente dissocia, consegue se acalmar. A gente acopla uma VNI, deixa ele ventilando bem. Aí eu bloqueio e intubo. E aí eu evito a hipoxemia como uma via aérea fisiologicamente difícil. Nosso segundo vilão é a hipotensão. Por quê? Porque eu vou ter uma piora da hipotensão causada pelos sedativos e pelo bloqueio neuromuscular. E isso diminui a pré-carga. E isso vai diminuir o meu débito cardíaco. E como que eu vou evitar o corrigir isso? Eu vou avaliar o choque índex. Então, ah, mas o paciente está taquicárdico. Ele pode estar taquicárdico por hipóxia, pelo desconforto respiratório, por sepsi. Mas, se esse choque índex está acima de 0,7, então mesmo com uma pressão normal, o paciente está taquicárdico, eu tenho que estar alerta para as alterações hemodinâmicas que estão acontecendo com esse paciente. Expansão volêmica pode ser uma opção nos pacientes fluido-responsivos ou fluido-tolerantes. Isso eu posso avaliar se eu tiver um POCUS. O uso precoce de vasopressores oinotrópicos. Então, a gente já deixa a bomba com a noradrenalina montada. Posso também ter uma opção de fazer vasopressores em push dose. Posso fazer, se eu tiver experiência, intubação acordado. Porque isso me preserva dessa hipotensão. E fazer escolha de sedativos com menor efeito hipotensor. Então, se eu tenho todos os sedativos, não é nesse que eu vou usar a midazolam. Eu vou dar preferência, por exemplo, ao etomidato, que é o que tem menos efeito hipotensor. Nosso terceiro vilão é a acidose metabólica. Por quê? Porque a apneia, ela vai piorar a acidose. Em geral, o mecanismo de compensação da acidose é uma alcalose respiratória. O paciente vai ter ataque pineico. Imagina que aquele nosso paciente estava com 36 de frequência respiratória. Na hora que eu cedo e bloqueio, a frequência respiratória dele zera. Eu estou tirando esse mecanismo de compensação e piorando a acidose. A acidose em si é risco de arritmias. Também está no 5H, 5Ts. A acidose como causa de parada cardíaca. E ela aumenta a resistência a drogas vasoativas. E como que eu vou evitar o corrigir? Então, às vezes eu vou ter tempo hábil, dependendo do meu paciente, da minha avaliação, de tratar a causa base. Então, aquele nosso paciente, a gente poderia ter feito bicarbonato para ele antes. Eu posso também fazer a intubação acordado. Posso fazer ajustes ventilatórios. Então, a gente quando estuda parâmetros de ventilação protetora, em geral você começa com uma frequência respiratória de 16 a 20. Neste paciente que eu sei que está em acidose, então assim, não é qualquer motivo de taquipneia, tá ok? Quando o paciente está em taquipneia pela acidose, eu já vou começar com uma ventilação mecânica com uma frequência respiratória mais alta. Às vezes posso deixar ele em PSV, dependendo do caso clínico. E uso de bicarbonato, como eu falei, corrigindo, dependendo da causa base. E por último, o mais dissimulado de todos eles, que é a insuficiência de ventrículo direito. Por quê? Porque eu vou colocar pressão positiva dentro da caixa torácica na hora que eu vou fazer uma ventilação mecânica nesse paciente. Então, isso diminui o retorno venoso e piora a função de IVD. Ok? Eu vou diminuir muito a pré-carga. Como que eu vou resolver isso? Então, o ideal é fazer uma avaliação hemodinâmica utilizando POCOS para esse paciente. A recomendação do consenso que eu estou citando, que eu vou colocar a referência para vocês dentro em breve. É uma PIP mais alta, mas existem algumas recomendações de começar com uma PIP mais baixa e depois ir aumentando. O motivo da PIP mais alta é evitar a telectasia. A escolha dos sedativos. De novo, com melhor repercussão hemodinâmica. De novo, nosso queridinho entomidato. Avaliar, evitar a hipotensão. Que pior é isso? Porque pela hipotensão eu estou diminuindo a pré-carga. Então, avaliar fluidos. De novo, paciente fluido-responsivos ou fluido-tolerantes e uso de inotrópicos. E evitar a hipóxia e hipercapnia. Que piora todo o ciclo. Além da hipóxia e a hipotensão também estarem nos outros vilões da via aérea fisiologicamente difícil. Muito bem. Essa é a referência do consenso de anestesiologia. Foi publicado no início de 2021. Que fala sobre esses mecanismos de via aérea fisiologicamente difícil. Então, qual que seria o meu ideal da minha intubação? Eu conseguir manter a saturação. É a regra dos 90. Acima de 90%. Manter uma pressão sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio. E fazer o procedimento em menos de 90 segundos. Então, retomando, a minha recomendação para vocês de abordagem de vias aéreas é reconhecer avaliando os preditores de via aérea difícil. E eu já conhecendo que vai ter uma via aérea difícil, eu já me preparo para isso. Agir com uma sedação e posicionamento adequados. Atentar para os quatro vilões da via aérea difícil. De novo, hipóxia, hipovolemia, acidose e insuficiência de VD. E como que eu consigo a regra dos 90? É treinamento, treinamento, treinamento. Muito bem. Deixo aqui as recomendações dos dois podcasts da Abramed. O podcast da Sociedade em Si e o podcast da Comissão Acadêmica. Deixo também a recomendação do nosso Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência. Convido-os a participar enviando seus trabalhos relacionados à emergência. E deixo as páginas do Instagram da Abramed e da empresa que eu trabalho, onde a gente posta bastante coisa também. Muito obrigada.